O Hacombas e Tioas Bravadores, está aqui maço mais uma vez aqui, agora trazendo um outro Nudo do Pokémon. Esse aqui é sabor Frutos do Mar, mais um de sabores aqui da Sapporo Ichiban. Também ele conta com um desses colecionáveis aqui. Se você não viu o outro vídeo do que eu falei do sabor de Shoyu, dá uma olhadinha aí. E se você gosta de Frutos do Mar, esse é um que você pode estar experimentando também. Vamos ver qual dos colecionáveis eu vou pegar dessa vez. Então eu abri aqui, agora eu peguei um diferente. Esse aqui é o Sanda, não sei como é o nome em português. Provavelmente é Thunder, né? Então é mais um desses colecionáveis. E lembrando que se você for fazer, você tem que colocar até aquela marquinha ali de água, tá certo? Vamos fazer para experimentar? Bora! Tá pronto! O meu Nudo. Bora abrir aqui. Qual eu mostrei no outro, ele vem com uma pastinha de... Nossa, esse aqui veio mais. Essa massinha de peixe aqui com a cara do Pikachu, vamos ver se eu consigo mostrar dessa vez. Tá vendo? E esse aqui é sabor Frutos do Mar. Bora se perguntar, que maço! O cheiro é de cani, muito gostoso por sinal. Mas infelizmente eu não sou um grande fã de Frutos do Mar. Então eu vou dar um 6 para ele. Mas é gostoso. Se você gosta de Frutos do Mar, eu recomendo que você experimente. Se você não estiver no Japão e ainda assim quiser experimentar, dá uma olhadinha lá na loja desbravando. Lá a gente coloca esse item para você experimentar de qualquer lugar do mundo. A gente te manda. Pede lá. Experimenta. Depois deixa o teu comentário. A gente quer saber o que você também achou. Então eu agradeço a todo mundo que acompanhou. Dou marigato gozaimasu. Valeu! Valeu!